Música Tamo junto, quinta-feira e nós estamos aqui na minha horta, é isso mesmo Aqui está a minha rúcula, que eu plantei tem mais ou menos uns 20 dias aqui No pontinho para colher, mas plantei muito junto Dei uma raliada ainda, serve de dica para vocês A rúcula planta um pouquinho separada, eu joguei muita semente Dois canteirinhos aqui, dava para ter enchido pelo menos uns quatro Mas enfim, aqui está a minha cebolinha no meio do mato Está no meio do mato mesmo, nosso trabalho hoje vai ser limpar essa cebolinha E aqui, cebolinha azulada, está vendo? Plantei e muda, ali do lado está a cebolinha da raiz vermelha E aqui a cebolinha azulada, você consegue ver no olho já a diferença de uma para outra E bonita, vai vir cebolinha boa aqui para ter bastante muda delas para vocês E aqui a cebolinha da raiz vermelha Dois canteirinhos também, bonito, grande, para sair de muda também Para vender para vocês, e aqui do lado está o meu canteirinho Que lembra que eu falei para vocês há mais ou menos uma semana e meia Duas semanas atrás, ia plantar o canteiro só para muda e está aqui Couve manteiga da clara, couve manteiga da escura E esses daqui, está praticamente vendido já Que eu vou tirar para segunda-feira um pedido para o meu seguidor O Erivan, aí Erivan, está aqui as suas mudinhas E agora falando para vocês todos aí Vou ter muda de couve manteiga com raiz, está vendo? Eu não vou tirar aqui porque eu não vou... Não, vamos tirar uma para nós ver, né? Ó, aqui ó, uma mudinha Vou mandar uma mudinha para vocês assim, ó Está vendo? Já enraizada Então, já tem um esqueminha novo aí para mandar muda de couve para vocês Vai durar mais, vai aguentar mais e vai chegar para você aí Você só vai plantar, está vendo? Essa daqui está dando até uns brotinhos Ela vai crescer, vai dar uns brotos Vai ficar uma couve linda, de qualidade diferente Para você oferecer para os seus clientes aí na sua região Então, ó, tem coisa nova aqui para o nosso canal Que são as mudas de cebolinha e de couve manteiga Bora dar uma trabalhada? Bora lá! Aqui ó Trabalho feito, finalizado Ó, escanteirinho, está vendo? Cebolinha, olha que beleza Você viu? Limpei aqui, peguei o gancho, tirei o que ficou no meio do escanteio Ó, levei umas que perdi, ó Passei a inchadinha Acabei errando, mas enfim Aqui é uma qualidade diferente de cebola Diferente da que eu tenho aqui E também é uma qualidade nova Que logo vamos ter muda para tirar para vocês aí Tá bom? Aí ó Trabalhinho Não contei no relógio, mas não deu Não deu uma hora de trabalho Ó, aqui no meio da rúcula Eu tenho uma cebolinha da raiz vermelha Tá vendo aqui, ó E essa cebolinha Ela ficou 20 dias dentro de uma caixa Plantei no canteiro ali Depois replantei aqui, ó E ó as mudas que eu consegui tirar Tá tudo aqui, ó No meio da rúcula, tá vendo? Até aqui Não foi muita coisa? Não Mas ó Por ter ficado 20 dias dentro de uma caixa Consegui tirar mudas Então Fazendo um manejinho aí Correto para vocês Dá Para tirar muda de cebolinha Inclusive com muito tempo na caixa Esses dias Mandei umas mudas lá Se eu não me engano Foi para amapá E aí Nosso seguidor, seu José Falou As mudas chegou aqui Plantei, mas Acabou, elas Ficou podre Perdeu muita coisa Da raiz vermelha Ele não conseguiu salvar nenhuma Da azulada Ele conseguiu salvar Eu estornei lá Metade do dinheiro para ele E vamos ver como vai sair Aquelas mudinhas dele Mas está aí, seu José Ó Da raiz vermelha ali Eu consegui recuperar Aqui Com 20 dias dentro de uma caixa Então Bora lá Olha a minha rocinha Olha a minha rocinha Bom, já mostrei as mudinhas Para vocês aqui Aquela ali Da escura Essa Da clara Agora eu vou mostrar Para vocês Como elas vão ficar Quando tiverem grande Essa daqui É a couve escura Está vendo Aqui É assim Que ela vai ficar Está vendo As folhonas bonitas Aqui do lado Está Ela com a folha clara Está vendo Consegue ver No olho A diferença Deixa eu bater um solzinho Para vocês verem Aqui tem o canteirinho Os canteirinhos Da couve clara E aqui Já muda Para a couve escura É assim Que ela vai ficar Vocês levando as mudas Do jeito Que eu mostrei Para vocês Está bom Então Bora lá Se interessou Na descrição Do nosso vídeo Aqui Esses são os brotinhos Está vendo Aqui já foi desbrotado Pega esse daqui Você vem Planta aqui Desse jeitinho Assim Vai ficar caidinha Vai regar Vai pegar força Vai levantar E ficar Daquele jeito Que eu mostrei Para vocês Das mudas Lá na frente E assim Você vai poder Fazer um replantio Aí na sua roça Estou te falando Que com 40 dias Ela já vai começar A dar os brotinhos Você vai começar A tirar o broto dela E vai encher A sua roça Com uma couve De qualidade Diferente Para oferecer Para os seus clientes Tem tanto da clara Quanto da couve escura Beleza? É isso aí Eu vou ficando por aqui Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o Agronossos Estamos no Instagram Estamos no Facebook Estamos no TikTok Estamos no Twitter também Segue nós lá Arroba O Agronossos Aqui no vizinho A plantaçãozinha de repolho Com as folhas grandes Já Fechando a cabeça Repolho Está bom de prensa Aqui para nós A roça é bonita E aqui nós estamos cercados De roça A roça é bonita Aqui tem uma rúculazinha também, ó. Pronta para colher. E aqui está o alface brida, ó. Aqui nesse pedaço tem 10 mil pés de alface. É muito, mas muito alface mesmo, né? Do outro lado ali, a cebolinha. A cebolinha nessa época tem que tomar cuidado que começa a queimar as pontas. Daqui a pouco ela começa a florar também. Então a cebolinha fina de roça aqui que ela flora. Dá uns carocinhos na ponta dela que é uma flor. E ali através daquela flor ali dá para tirar semente de cebolinha aqui para a roça. Olha os canteiros aqui. Até o fundão lá é tudo roça do Rogério. É onde eu estou quase todos os dias também. Aí, ó. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Prontaçãozinha de alface. Crespa, brida. Está um pouquinho em falta a semente desse alface aqui, mas estou na luta aqui para tentar achar dele para mandar para vocês. Muita coisa. Chegada. Amém.